Boa tarde galera, bem-vindo à estação da pesca Estamos aqui com o game fish que a gente adquiriu hoje Aí o Jorge começando a fazer as modificações nele Ele vai estar explicando certinho, né amor? Vamos lá Estou pensando aqui Bom, tá aí galera, primeiramente boa tarde, um abraço Estou pensando em umas coisas aqui e acabei ficando meio voadão, né? Perdão aí Então turma, desde já peço pra vocês aí, né? Colabore com a gente, que o intuito do nosso canal é ajudar vocês Passar algumas dicas, alguns macetes, algumas gambiarras também, vamos dizer assim, né? De primeira mão, já quero agradecer a dona Ana lá de Penápolis, tá? Que vendeu o caiaque pra nós O filho dela, o Leandro, tá bom? Um abraço Leandro, muito obrigado aí por ter trazido, né? Eles vendeu e trouxe o caiaque aqui pra mim O Game Fish 325 que a gente adquiriu Então vamos lá turma Desde já eu peço pra que vocês contribuam com a gente Colabore mesmo, né? Deixa seu like, se inscreva, compartilhe Porque nós não temos intuito nenhum de estar enganando ninguém E sim ajudando vocês Conforme vocês podem ver todos os outros vídeos A gente dá dica Ou às vezes tem muitos colegas que falam Ô Jota, como que eu... Se eu puder dar uma ideia, eu vou dar Pode vir no meu PV Me chamar ali, tá? A gente vai dar dica A gente tem toda a paciência do mundo E o que a gente quer é isso aí Ver todo mundo feliz e satisfeito Então, vamos lá Partindo pra esse caiaque Um abraço também ao Leandro aí do Pescador de São Paulo aí, tá? Um abraço Leandrão Mais tarde vai estar chegando um colega aqui Vai trazer um caiaque Como foi o nome que eu falei, Patrícia? Do caiaque? Até esqueci o... Pô, isso é tão caro Samurai Samurai É, vai trazer um samurai pra gente Vou dar um suporte pra ele E a gente vai fazer no caiaque samurai dele O suporte pra ele, tá? Esse aqui é o Game Fish que a gente adquiriu aí Uma nova estrelinha Já que a gente vendeu o nosso Uma nova estrelinha aqui pro... Pro... Nosso canal E esse aqui vai ser de uso particular mesmo Nosso, tá? Espero que nós não vedam Mas se apertar Nós não tem amor por nada também não Nós somos casados com isso aqui não, tá? Gostamos do Game Fish por quê? Diz A estabilidade dele E também a... É, gente É o caiaque mais largo que tem da categoria É isso Esse material não tem igual a espessura Então é um caiaque pra toda vida Ele é duro, né? Não afunda, não é mole Você pode subir aqui em cima Não é um caiaque mole A espessura desse aqui, se eu não me engano É seis milímetros Capacidade boa de carga E a melhor coisa, igual eu falei É a estabilidade, né? Qualquer um pode ficar em pé em cima De um caiaque desse aqui Incrível Eu acho que é porque ele é o mais largo da categoria Esse aqui tem noventa e quatro centímetros, né? De boca Por três metros e vinte e cinco Única coisa que eu reprovo nesse caiaque é isso aqui, ó Isso aqui que é muito baixinho Muito baixinho Então tá, turma O que eu quero explicar pra vocês É que esse caiaque Já... Não... Como a antiga Freeports, né? Que já vinha direto de fábrica O... O manche, né? E o... E o leme O kit já vinha no próprio caiaque Esses modelos aqui da Asperbras Não vem Isso aí já deixou de vir É opcional Como eu não vou fazer a utilização do pedalinho Até porque eu sempre expliquei Eu tenho um joelho ruim Não tem condições E também não tem um leme Então a opção é motorização Ou elétrica ou a combustão A gente vai fazer aqui o suporte Tá? Vai modificar esse caiaque Pra atender nós Então esse é o grande problema Como diz o Mário, né? O rei do EVA Ataca novamente Esse... Aqui é uma placa de EVA 30 milímetros, tá? Esse buraco aqui pra mim Não vai ter serventia E a gente já fez o teste Não foi, Patrícia? Sim Esse buraco faz o que? Quando ele é aberto na água Breca demais, né? Não tem o desempenho assim no rei Não desempenha Ele não vai, turma Breca A água Porque a água aqui Filma mais perto aqui, Patrícia Que eu vou mostrar Aqui ele tem esse chanfradinho pra trás Pra água bater e empinar Então como a água Ela vem mais ou menos Abaixo desse chanfro aqui Acima desse chanfro Né? O que que acontece? A água bate aqui Ela entra pra dentro do casco Faz uma marola aqui Faz um freio E eu já vi isso aqui Por baixo Ali na piscina Já vi ele No rio No rio Já fiz o teste E quando eu fiz aquele outro caiaque Aquele outro caiaque Eu tampei aqui Com uma massa epóxi Como isso aqui é um plástico E ele tem uma certa elasticidade Né? Ele acaba trincando o epóxi Que o epóxi vira uma pedra Entendeu? Então ele começou a trincar Onde foi Foi Trampado ali E a única coisa Que não Que nós aprovou Que foi o primeiro Que nós fiz Foi o EVA Quando eu coloquei o motorzinho Elétrico Eu e o Mario Na frente, né? E Eu fiz Que era até esse aqui Que eu já cortei E fiz vários tampões De dreno, né? Era esse aqui Olha só a buraqueira Que tá Agora já não serve mais pra nada Então aqui eu fiz outro Tá? O EVA Quando você cola Com essa cola Ó Você não solta mais A cola de contato E a cola de contato Não solta na água Você que sabe disso, né? Então aqui nós vamos fazer O seguinte Ó, turma Encaixar ele aqui Ó Ele vai Entra Pensado Parecendo uma rolha Tá? E não vamos mais fechar Ele definitivamente Porque se a pessoa Um dia adquirir Se a gente Eventualmente Inventar de vender Entendeu? A pessoa pode chegar aqui Tirar Tirar a cola Que a gente vai passar cola aqui Tirar a cola com Algum reagente, né? Que tire a cola Algum removidor E eu vou estar mostrando Para vocês Que depois de Tampado isso aqui Né? Ele não vai entrar água Por cima também Eu passo uma camada De silicone Tá? Ele não vai entrar água E se ele tiver elasticidade Isso aqui também tem elasticidade Isso aqui é uma borracha Ó Ó Entendeu? Então eu vou estar colocando aqui Colando Essa é a primeira parte Depois vai vir É... Suporte de motor Enfim A gente vai explicando O passo a passo Por enquanto Essa é a primeira parte Valeu? Tchau, tchau galera Agora com O navio aqui no estaleiro Estou mostrando para vocês Já colocamos o EVA Tampando ali Tá? Além dele estar colado Com cola de contato Aqui É silicone Né? Esse mesmo que cola aquário Que vai segurar bem bacana Ele aí Tá bom? E agora nós já vamos começar A etapa de Suporte Vamos fazer O suporte do motor Vai ser feito Igual o outro Preso Aqui Preso Aqui no Nos próprios Né? Insertos E embaixo Aqui na sapata Também Tem os parafusos Então ele vai fazer Né? Justamente Igual O outro Que a gente fizemos Ok? Depois vai ter Algumas modificações Aqui no deck O piso ainda Se encontra liso Nós vamos Remodelar ele todo Como toda Embarcação que eu faço Tampões De dreno Né? Feito com EVA 30mm Também Aí nós vamos fazer As tampinhas Para estar puxando ele Vou tirar um aqui Ele entrou bem Prensado Sabe? Deixa eu ver Aí Um rolhão de dreno Ó Ó Por que A pergunta é Por que Jota Você tampa Os Drenos Né? Com tampões Porque Vocês podem acompanhar Todos os vídeos Que tem no Youtube Com motorização Principalmente Esses aqui de trás Quando o motor Está ali E começa A atingir Uma certa velocidade Aí já começa A inundar A água Para dentro Do casco E isso é tudo Que nós não queremos Na hora de Estar saindo Aí com o nosso Titanic Valeu? Fala aí galera Já joguei o pato Na água aqui Vamos ver Como é que ficou Ali Que eu tampei Com EVA Né? O sistema Do pedalinho Vamos ver se vai Entrar água O Willi vai entrar E fazer um teste Nele aí Ele parece Que está com medo Da água Mas Está baixo Né? Deixa ele entrar Ali Que a gente vai ver Como é que Vai ficar ali É difícil Um caiaque Estável Igual esse aqui Né? Por isso que eu quis Outro desse aqui Uma tábua Dentro da água Oi Willi Oi Nós está fazendo O teste Aqui do Do coisa aí Abre aí Abre o Compartimento Aí Está seco? Tá Olha lá Tá? Um EVA Por que que eu não fiz Fixo dessa vez É Como se diz Definitivo Porque se Suponhamente Vamos supor Que eu venda Esse caiaque E a pessoa Quer usar Pedalinho Né? Aí ele abre Isso aí É lógico Que eu não vou Colocar pedalinho Por Alguns motivos Né? Que não tem o leme As coisas Eu não vou gastar Nisso aí Agora Então o teste Aqui é pra ver Se realmente Não vai entrar água Eu vou deixar ele Mais um tempo Que eu não quero Que entra água Aqui eu fiz um porta-treco Ficou um porta-treco Bem grande Né? E é isso aí Bom turma Agora de tardezinha Melina está brincando Na piscina E resolveu tirar o caiaque aqui Vocês podem ver Que está molhado Tá? Tirei ele agora Arrastei ele agora Agora é Eu vou abrir junto com vocês Está aqui o Will Will Quanto tempo já está Esse caiaque aqui dentro? Quanto tempo já está Melina o caiaque? Desde manhã Desde manhã, né? Então O que você acha, Will Você acha que entrou água Ou não ali? Ah, sei não Você acha que entrou água Ou não? Eu acho que entrou Porque é muito tempo que está Você acha que entrou? Vamos ver Vamos descobrir junto Com o pessoal Vai, Will Está até com medo Vai devagar, devagar Para, para, para Vai, Will Agora esqueci Abra Para, para, para Entrou? Não, acho que é a cola Não, ali é a cola Seco, seco, seco Totalmente estanque Vamos colocar ali no claro No, no claro não Acho que eu acho que o sol Está refletindo muito Pega aí Deixa eu ver Deixa eu dar um pause aqui Bom, já que o sol Está muito forte Né? E estava refletindo ali Ele brilha um pouquinho Nós estamos fazendo a conferência Tá? EVA Entrado prensado Colado com cola de contato Depois passado Silicone Em volta Está aí, ó Nem uma gota d'água Totalmente seco Olha lá Seco Seco, tá? Ali é porque eu cortei Meio chanfrado Por isso que parece Mas está seco Vou fazer um outro teste Então para nós ver Pera aí Não, fica aí Olha Turma O teste que nós vamos fazer Então aqui vai ser esse, ó Olha lá Está seco ali embaixo Está vendo? Sequinho O caiaque está na parte mais alta E o peito dele está elevado Aqui, ó Tá? Justamente aqui, ó Ó Na parte do Compartimento Tá? Então funciona assim O que Não é O O que está de fora Não pode entrar E o que está dentro Não pode sair Então vai funcionar assim Olha o teste Ó Caraca Chegou até a tombar Pelo peso E aqui também A pressão da água também Porque a gente vai ver Se vai sair ou não Olha lá Encheu aí Totalmente Olha Dá mais de 20 litros Isso aqui De O compartimento Que essa aqui É 23 litros Então estamos com 23 litros De pulpo de água ali Tá? 23 litros De água ali Nem um pingo A água permanece ali Olha aí O que está dentro Não pode entrar Não pode sair E o que está de fora Não pode entrar Tá aí, ó Aprovado aí, ó Olha lá Agora aparece a colinha branquinha lá Aprovado aí Né? O Nosso compartimento Que a gente Lacrama ali com Com Aquela água que está pingando ali Que a gente acabou de tirar O caiaque da água Está pingando ali na frente E lá atrás, ó Vocês podem ver lá E aqui Mas aí, ó Embaixo 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 Aqui, ó Ó Nada De água Tá bom? E ali você está pingando Do peito mesmo Que Tem água por baixo Acabou de tirar aí Da piscina Mas está aí, ó Totalmente distante Tá? Valeu Ficou legal Ficou legal EVA Cola de contato Silicone Tá bom? Ah, mas por que fechou o pedal? Porque eu não vou usar pedalinha Eu vou usar motor Então eu não quero esse negócio aí Brecando E a hora que estiver navegando A água bater aí E Entrando pra dentro do deck aí Valeu? Abraço